O Jaja me leve, obrigado a mim O Jaja me leve, obrigado a mim Regue a vida com amor Regue a vida com amor Não sei se será Navio ou trem Mas é certo que virá resgatar homens de bem Seja como for Será Jaja seu exército Amados com a pura e o amor O Jaja me leve, obrigado a mim O Jaja me leve, obrigado a mim Regue a vida com amor Regue a vida com amor Seja como for Será Jaja e seu exército Armados com a cura e o amor No só instante Todas as vidas e dimensões Ando a ponte pra uma só pátria Sem desilusões O Jaja me leve, obrigado a mim O Jaja me leve, obrigado a mim Regue a vida com amor 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri